Toma o gás, mas eu não posso relar as cores de bandeiras, primeiro do Brasil, primeiro do Brasil. Tu sabia que era o amor da sua vó ou não? Sim, a vó tem verde e muito gosto. Você é lindo, você é lindo, você é o meu amor. Tá. Eu vou estar mais feliz na vida que você é. Todo mundo não é o meu ganhar, gente, todo mundo. É isso? É isso. Eu estou julgando sem relar as cores de bandeiras do Brasil. Consegui o meu conseguir. Olha aí, olha. Só conseguiu. Tem problema não, tem problema não. Só brincar com Super Sly. Tem problema não, também não. Não. Como que eu vou conseguir? Ah, não, 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 não. Eu cusifiquei, finalmente. Que legal. Eu já comi o meu sim. Tem a outra cabelha vermelha aí. Não vou tentar meu canal. Né? Ah, o que agora já... Ah! Chope, 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 chope. 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 Agora com vossa burla, eu girei a roda. Agora, vai lhe falar. Deixa eu te falar. Mas eu não posso relar nas cores de Rússia. Tem mais um jeito. Não pode relar nas cores de França também. Bora lá. Tem aqui o avaleta aí. Eu gostei da atualização. Ah, o que aconteceu de novo? Ah, eu tô anunciando, né? Azul não. Não tem problema não. Tem bom jogo? Esse burro não tem nenhum vermelho, a branco e azul. Somos não chegaram. Eu gostei do meu e-mail. Que legal. Quase que é a curva mesmo. Agora já gostei do que eu ia ser a menos. Mas eu copio todos os meus animações. E eu já copio os meus skins. Que doido. Agora. Próxima boca é. Jogu. Aí tem vermelho, aí tem azul. Aí tem amarelo. Pô, fica a veia branca. Eu não posso tocar nessas minhas mais não. Eu não posso não tocar nessas minhas não. Agora, agora, agora. Agora, 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 agora. Passou. Eu vou me levar não, também não. Eu vou me levar não. Eu vou me levar não, também não. Eu vou me levar não. consegui! agora mais um vídeo de canal hoje mais um vídeo de canal se não estou mudando vai ficar vai ficar vai ficar e só vai ficar para mesmo agora é o que eu tenho que estar aqui agora tchau pessoal